Oi pessoal, tudo bom? Vamos lá, mais uma questão pra gente. E aí, vamos comigo, vem comigo. E aí pessoal, vamos dar uma seguida no canal, dá uma força aí, nosso canal é totalmente aberto, totalmente democrático. Isso aí também é o Instagram, tem sempre lá informação, material, dá uma focinha. Na molécula representada a seguir, a menor distância interatômica ocorre entre os átomos de gnúmero. Vê que legal pessoal, a gente precisa lembrar que na ligação química, a gente vai ter a ligação sigma, carbono, carbono, que é a maior delas, tá? Mede 1.54 angstrom. Lembre-se, um angstrom equivale a 10 a menos 10 do metro. Então, a ligação sigma é a ligação maior, a mais longa, eixo a eixo. A ligação pi da dupla, ela tem um tamanho intermediário, ela mede 1,34 angstrom. Quando você tem uma ligação dupla, você encurta a ligação. E a tripla, pessoal, você tem três pares de elétrons, então encurta ainda mais, né? A ligação sigma pi pi, que mede 1,20 angstrom. Então, a questão, ele pergunta, a menor distância interatômica, a menor distância entre átomos, ele numera só entre carbonos. É, logicamente, na ligação tripla. Como é na ligação tripla? Olha, ele não coloca a ligação com cloro, por exemplo, né? Então, é a ligação tripla, que ocorre entre 2 e 3. E a resposta, letra B. Essa questão, ela pode ser classificada como uma questão mais chatinha, porque ela exige um conhecimento meio específico demais, né? O tamanho da ligação. Você não tem nem como raciocinar bem. Ou é uma informação que você tem, ou você não conseguiria fazer a questão. E agora você tem. Legal? Valeu, meu povo.